Você desliga a chave, aguarda 30 segundos, após 30 segundos você aciona o primeiro estágio da chave, aguarda 15 segundos, depois dos 15 segundos desliga a chave novamente, aguarda 30 segundos, depois dos 30 segundos você liga o carro. Aí você aguarda 2 minutos com o carro ligado, para que a sua lenta tenha êxito e ficar nos mil giros certinhos ali, tranquilo? Se não resolver isso você tem que trocar o atuador de marcha lenta. Abraço.